Bora galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Top Sertão Se gostar desse vídeo, se inscreva, dê um like e comenta aqui embaixo de onde você está vendo esse vídeo É nóis Bora minha galera, canal Top Sertão por aqui Chuva boa galera, uma copiara Tarde de quinta-feira com uma chuva boa por aqui Olha aí galera Chuvinha boa Canal Top Sertão mostrando aqui a chuva e a copiara Chuvinha boa para esfriar o tempo E estamos por aqui Aí galera, começou agora já está escorrendo, chuvinha boa por aqui Quinta-feira com uma chuvinha boa na nossa copiara Se inscreva aí no Top Sertão, dê um gostei Comenta nossos vídeos, compartilha É nóis galera Olha aí galera, chuvinha boa aqui na nossa copiara Acabou de começar, mas já está escorrendo Aí galera, chuvinha boa Aí galera, chuvinha boa Aqui nós quer água para nossa barragem sangrar Estamos por aqui galera Olha aí galera, como é que está aqui Essa parte aqui galera, é as prendeiras Eu estou aqui na Vila Esperança Olha aí É chuva boa Chuva boa em a copiara Tarde de quinta-feira E é chuva boa Olha aí galera, está tudo branco, tudo tampado Faz um tempão bonito E agora vem com força Olha aí Olha a chuva galera É isso aí galera Pouquinho tempo de chuva, mas Escorrendo bem por aqui Chuvinha boa na nossa copiara Top Sertão mostrando aqui para vocês Vamos por cá Eita que aumentou de novo Estou aqui na Vila Esperança Mostrando as ruas da Copiara Logo logo eu estou de volta Está na alta Top Sertão por aqui galera Aumentou de novo Chuva boa por cá E aí Estou aqui na Vila Esperança Estou aqui na Vila Esperança Estou aqui na Vila Esperança Estou aqui na Vila Esperança